Bom dia, amizade linda! E aí, como vocês estão? Depois do Réveillon, eu estou bem. Eu já acordei, já tomei banho, já lavei, até os cabelos eu já lavei. Ó, pessoal, faz um ano que eu não pintei mais o cabelo. Eu estou naquela fase da transição, deixando o cabelo grisalho. Ó, tá ficando assim mais claro, né? Acredito que mais um ano ele já vai estar todinho completo. Mas eu não tenho muitos brancos, eu tenho alguns só. Ó, algumas partes só. Mas eu estou deixando aí, ó, pra ficar o natural. E porque também quando eu pintava o cabelo, me dava muita alergia no couro cabeludo, né? Aí eu, desde dezembro do ano passado, eu resolvi não pintar mais, deixar ficar o natural, né? Agora essa fase aqui é ter que ter a paciência, né? Não ficar se importando muito, deixar ele crescer, deixar ele ser ele mesmo, né? E assim, deixar fluir, né? Deixar fluir. Nada de ficar mais, é... Ficar escrava de tintura. Vamos ver. Como que vai ser o resultado final aí. Hehehe Hehehe Aí aqui eu estou fazendo chá de baleeira Que eu ainda estou com o pulso dolorido Aí a baleeira ela desinflama as partes do corpo Já fiz o cafezinho Agora os ovinhos E aí pelo menos já dá pra ficar tranquilo aí Esperar até a hora do almoço Olha quem chegou E aí, tudo bem? Tudo bom Saudades Saudades também de você Pessoal aí Saudades de tu Vamos tomar um cafezinho? Vamos Vamos, bora Vamos, que a terça só começou É isso aí Está assistindo o doutor Nauvrit Nossa, você sabia o que a mãe fez? Ela comeu a pique escondido Jogou no lixo do outro paciente Está no internado, mano E pôs a culpa no retenção do líquido Retenção de líquido Como se sente hoje? Eu também Estou preocupada com o que vai dizer Estamos vendo muito melhor agora E mostramos que é capaz de emagrecer se ficar dentro da dieta É verdade Tá bom Então depois de checar o seu peso Vamos mandar você pra casa E quero que não tenha a dieta e os exercícios E precisa começar Começando, né? Dessa vez pra valer Aquela vez era só um test Quero ver o pordão, hein? Tá no novo, dia tá novo Não, dessa vez vai Dessa vez vai Agora acabou todas as festas Não tem mais desculpa, né? É Até o carnaval Agora tem o carnaval, que é? Brincadeira Agora é todo mundo na linha Eu já estou desde ontem Olha, emagreceu 41 quilos E um mês Olha, tá vendo? Nos primeiros 5 dias Perdeu o quê? 14 quilos? É E aí, Vitor, a volta ontem foi muito difícil pra voltar do litoral? Nossa, demorou 4 horas pra voltar Nossa Tava muito lotado Aí o ex fez um caminho Pro meio lá de umas quebradas Umas coisas estranhas E aí Pra pegar a estrada Voltar pra trás Depois ir pra frente Nossa, eu sei que tinha tanto carro Tanto carro, tanto carro Que eu saí 7 horas Foi chegar aqui mais de meia-noite, né? Foi Sei que deu É, acho que era 7 e pouco E cheguei meia-noite Deu 4 horas e pouco Nossa, é um inferno Mas graças a Deus Agora já tudo volta, né? É, eu já tava preocupada já ontem E eu tenho E o dia inteiro ontem Eu querendo vir Aí eu de olho Pra ver se melhorava o trânsito Mas imagina Que melhorou nada Tá? Cada vez pior Aí eu falei pra minha mãe Falei assim Meu Eu vou de qualquer jeito, né? É Porque se eu ficar esperando O melhor horário Aí Aí eu vim Mas acho que agora O litoral lá Vai ficar meio cheio, né? Até Acho que semana que vem As férias, né? É E também o verão Mas é, assim Do jeito que tá mesmo Acho que semana que vem Já começou no verão, né? E... Mas tá cheio sempre No final de semana Porque o pessoal vai Por causa do verão, né? É Mas, nossa Sério Tava surreal Surreal Tá com o cara de cansado Tô Bem cansado Dirigiu muito Nossa Que foi, Regina? Regina é só Cuidando Agora a Lobinha, ó Lobinha é só na preguiça E ainda tá chovendo Aí só quer saber De ficar ali, ó A moadinha Regina Vamos dar comidinha pra tia? Vamos? Vamos? Que eu já escutei Que esquentou já Vem? Vamos Você já comeu, né? Você é a Lobinha Eu também já almoço 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 Tudo boxe Tchau, tchau 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 Eu vou, vou, tem que voar, vai, né? Tá na mão de Deus, Senhor, se minha hora chegar, chegou a minha hora, perdoa meus pecados, eu sempre peço perdão pra Deus, né? Mas, porque você tá ali, né, você tá entregue, na sorte. Lógico que é raro, né, você vê que é menos avião cair, tem voo o tempo inteiro, tem voo, né? Mas, dá um medinho, será que o povo sente medo também, essa gente, né? Ah, deve ter. Medinho, assim, que você fica assim, né? Aí, eu lembro que quando eu voei a primeira vez, eu tava passando nervoso. Ai, tá até suando. Aí eu ficava olhando, assim, pro povo, né? Aí eu, não, imagina, aquela mulher não tá na hora dela morrer agora, né? Aí, aquela criança, imagina, que essa criança que vai morrer, não vai morrer. Aí, olhando os comissários, né, de bordo, ah, não, acho que não vai cair, não. Imagina, todo esse povo aqui, cheio de vida, vai morrer? Não, não chegou a hora deles, não. Aí, eu comecei a me acalmar, porque eu comecei a analisar o povo, e falei, não, não tá na hora desse povo morrer. Mas, é uma situação que deveriam ter um jeito, gente. Né, cadê os engenheiros aí? Tem que ter uma solução, né? É. Porque, tudo bem, cai pouco, mas quando cai, morre todo mundo. É fatal, né? É fatal. Então, assim, eu acho que tinha que ter uma coisa, né? Porque aí as pessoas vão, mas não tem, não. Aí, às vezes, eu me pego pensando em umas coisas, né? Tipo, várias vezes, assim, aí, né? Que nem, às vezes, tem uns memes que falam no Google, assim, né? O que será que ele tá pensando? O que ela tá pensando? E, às vezes, eu me vejo pensando em cada coisa, assim, sabe? Tipo, um paraquedas pra via... Né? Só uma cena, assim. É, tem uma boa imaginação, né? Imaginação fértil. É. É muito engraçado, né? Tchau, tchau.